Vamos falar agora de eleições 2024. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos à Prefeitura aqui de Alto Garças. Lembrando que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. Vamos começar com a candidata Angelita Amorim, que pela manhã realizou caminhada. À noite, às 19h, realizar comiço na Avenida Cegueira Campos, esquina com a Rua Fernando Correia da Costa, esquina com o Bar da Joelma. Já o candidato Júnior Pertucha, pela manhã, realizou gravações no comitê. À tarde, realizará visitas no bairro Mato Grosso. À noite, às 19h30, será feita uma grande reunião no bairro Mato Grosso. Aí está para você a agenda dos candidatos à Prefeitura aqui do nosso município.